Fazemos aqui uma verdadeira viagem pelo mundo da ciência, mas também pela história universal. O Museu da Farmácia tem este polo em Lisboa, mas também um outro no Porto. E começamos por aqui para falar com o João Neto, diretor do museu. Olá, esta viagem que nós podemos fazer, podemos até dizer que os portugueses ajudaram nos descobrimentos. Fomos descobrindo, de alguma forma, as ciências dos outros povos e juntando tudo na nossa farmácia? Claramente, Portugal foi um dos países em que essa informação veio com abundância e que soubemos aplicar muito bem nos nossos medicamentos. Infelizmente, o investimento em ciência também naquela altura era parco e muitos dos conhecimentos não tiveram a divulgação que aconteceu em outros países através dessa tão grande obra de divulgação do conhecimento que era o livro. João Neto, deve ser com grande orgulho que diz que este é o melhor museu da farmácia do mundo. Ou seja, já recebeu vários prémios internacionais e aqui temos algum dos polo e podemos dizer único no mundo, não é? Claramente. E isso é uma vitória não só para os farmacêuticos e as farmácias portuguesas, mas para todos os portugueses. Porque eu não posso esquecer que todos os dias os portugueses vão às farmácias e ao adquirirem um medicamento estão a contribuir também para um espaço cultural que é este, que é o deles, que é o Museu da Farmácia. E olhando, por exemplo, para as relíquias que aqui temos, temos, por exemplo, esta autêntica, isto foi trazido para aqui, não é? Esta botica, podemos dizer, ali estaria um cientista, não é? Há vários destes exemplos, como por exemplo a farmácia chinesa que veio de Macau inteira, há a farmácia árabe que também está no Porto, e, portanto, tudo isto também apela muito aos nossos sentidos e às crianças, ou seja, são muitas as visitas que aqui têm, não é? Temos, uma vez que o museu tem uma forte componente da história e da ciência e essa ciência que nós contamos é a história da molécula, para eles também entenderem exatamente que dentro de cada medicamento há um grande conhecimento, um conhecimento que salva vidas e esse conhecimento passa exatamente por um espaço de saúde aberto ao público, que é a farmácia. Conte-vos um bocadinho da Pedra de Goa. Ah, a Pedra de Goa é uma maravilha porque é a pedra filosofal, é a verdadeira pedra filosofal e não aquela que aparece no Harry Potter. É um grande medicamento descoberto por farmacêuticos jesuítas em Goa, que tem uma série de substâncias, umas delas mágicas, como o cônico de unicórnio, mas depois toda uma outra componente muito interessante, de pedras preciosas e de plantas medicinais. Podemos dizer que a medicina, a ciência, a farmacêutica também construiu-se muito à volta dos mitos, não é? E foi assim também que se foi fazendo ciência, não é? O ser humano é um ser que necessita de confortos e a fé e a religião sempre estiveram a acompanhar toda esta evolução da humanidade na área da saúde. Portanto, nós curamos não só pelos medicamentos, mas também pela mente e pelo esse conforto que a espiritualidade nos vai dando. Exatamente como podemos ver nesta farmácia do século XVIII, estamos a falar de um século XVIII em que o iluminismo está exatamente a assentar e a criar estruturas muito fortes na sociedade, mas na farmácia o balcão está em forma de altar e temos o São Miguel a proteger o ato farmacêutico. É esta conjugação entre a fé e a ciência que depois vai ligando-nos todos como seres humanos e fazer a ciência final, não é? Obrigada, João Neto, é diretor aqui do Museu de Farmácia. O Museu da Farmácia, que está quase a fazer 20 anos, vale a pena passar aqui, é realmente considerado o melhor museu do mundo. E ao domingo está fechado, é verdade, mas todos os outros dias da semana aberto para contar a verdadeira história da ciência humana.